Eu estou conversando com as arquitetas Roberta e Denise, da ZAE Arquitetura, e a gente está mostrando um apartamento em São Paulo, com projeto contemporâneo, e a gente vai falar agora de uma grande parceira de vocês, que é a Mamararia Catedral. As mamararias, geralmente, que vêm no programa, têm sempre um trabalho muito importante nas obras, porque é um fornecedor de peso, e o trabalho dele realmente faz diferença em qualquer projeto. Faz muita diferença. Eu adoro o mármore. Porque o mármore deixa o ambiente mais sofisticado, tem que ser de muita qualidade, a pedra tem que ser muito bonita. Então a gente trabalha bastante com a Mamararia Catedral, que é um super parceiro nosso, é uma empresa que a gente confia e pode indicar para os nossos clientes. Aqui nesse apartamento a gente fez bastante coisa em mármore, tem as mesas aqui da sala mesmo, os tampos que são em mármore, tem piso do hall social e tem um totem também com a escultura que está em mármore. No lavabo a gente fez uma bancada com cubo esculpida, super legal em mármore. No lavabo também, complementando, a gente fez um nicho, a gente fez um revestimento de madeira com um nicho que a gente colocou uma escultura, então fica legal, valoriza o ambiente. A gente usou mármore em todas as bancadas também dos banheiros, da parte íntima também do apartamento. Cozinha, o tampo da cozinha, o tampo do gourmet, da churrasqueira. Tudo a gente fez com eles, assim, um super trabalho bacana. Ficou muito legal. E no banheiro da suíte principal, ele está presente? Sim, no piso, na parede, né? É, então o banheiro teve que ser todo reformado, porque inicialmente eram dois banheiros e a gente ampliou o quarto e transformou no banheiro só. Então ele foi todo reformado e todo revestido com um mármore branco e ficou, assim, bem aconchegante, e no mesmo tempo clean, então deu um bom resultado. Então, assim, tudo realmente muito bonito. O apartamento é um apartamento limpo, não é cheio, não é aquelas coisas. Sempre eu brinco, falo, não é aquela coisa muito emperequetada, né? Mas é lindo, porque as coisas todas no lugar, cada coisa tem... Essa coisa também, sabe, de você deixar espaços, né? Sim. Para o pessoal circular. É bem interessante, né? É, e o que a gente sempre costuma fazer é deixar bem com a cara do cliente mesmo, de quem vai morar no apartamento, né? Então aqui tinham peças também já dos clientes, que eles já trouxeram, né, da outra casa que eles moravam. Então a gente costuma preservar essas coisas também e misturar um pouco com os novos móveis, né? Para deixar bem a cara de quem vai morar. É um mix de estilos, né, que a gente fala. Então não só deixar o ambiente só moderno, não só clássico, então essa mistura deu um resultado bacana aqui. Na sala, a estrela principal é o piano de meia cauda. O Home Theater se conecta com a sala através de um painel com três portas de correr, de parede a parede, que se recolhem totalmente para o lado. E a Roberta e a Denise tem um outro parceiro, que é a Aruec, que vocês geralmente sempre indicam, né, para os seus clientes, que é uma empresa que é especializada em coifas, né? Isso. A Aruec é uma super parceira nossa, então a qualidade é super boa, então a gente costuma indicar para todos os clientes. E o engraçado dessa coisa de coifas, eu aprendi isso apanhando, né, entendeu? Então, lá no passado, um dia eu queria fazer uma coifa e, enfim, o apartamento não tinha, mas algumas coisas que precisa de ter para você colocar aqueles dutos, aquelas coisas lá, né? Então, você coloca uma coifa, né, que sabe, que absorve, cheira e tal, 70%, né? E depois não funciona, né? É, um exaustor, né? Um exaustor. E aí é mais ou menos meio a meio. Aí não funciona. Então, ou seja, essas empresas, né, como a Aruec, por exemplo, são empresas que realmente vai deixar a sua casa totalmente resolvida nessa área. Isso mesmo, ó? É, isso mesmo. Então, além do design, ele tem que ser funcional, né? Tem que funcionar e dar conta do mercado, né? Para uma casa desse tamanho, eu acho que foi uma boa escolha. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A Marmoraria Catedral conquistou uma sólida posição nos mercados nacional e internacional, onde atua desde 1996. Reconhecida pela qualidade dos materiais e competência empreendedora, sua evolução se deve também aos investimentos da modernização dos equipamentos, que asseguram total o aproveitamento da matéria-prima e serviços de acabamento e polimentos de primeiríssima qualidade. Marmoraria Catedral. Qualidade em mármores e granitos. A coifa eletrostática Aroec é ideal para o preparo de grelhados, uma alimentação saudável e saborosa. É a coifa perfeita para cozinhas sociais, seja numa varanda ou numa extensão da sala de estar, pois elimina com total eficiência a fumaça e os odores sem necessidade de saída externa. A coifa eletrostática Aroec é um produto patenteado e sua tecnologia faz dela um produto silencioso, de fácil manutenção e ecologicamente correto. Agora você pode mostrar seu lado-chefe e cozinhar com prazer junto da família e amigos. O vidro ocupa lugar de destaque na arquitetura contemporânea. Faz parte da estética e tem forte influência no conforto térmico e acústico das edificações. É também elemento decisivo no desempenho energético e na segurança do seu empreendimento. A Divinal atua no segmento de vidros para construção civil e arquitetura há mais de 50 anos, atendendo todos os tipos de projetos com equipamentos de última geração e produtos da mais alta qualidade. Aqui você encontra em um único lugar as melhores soluções em vidros para o seu projeto. Pioneira no mercado, a empresa que já conquistou inúmeras premiações, oferece uma ampla linha de produtos. Vidros temperados, laminados, refletivos, controle solar, lo-i, duplo insulado, esmaltados, espelhos, tampo de mesa, entre outros. Sempre em busca de novas tecnologias, a Divinal possui equipe técnica altamente capacitada para atender e desenvolver quaisquer tipos de projetos. Acesse www.divinal.com.br e conheça mais sobre os nossos produtos e serviços. A Alainvid trabalha em parceria com a Divinal Vidros e atua na comercialização e instalação de vidros, atuando no mercado de vidraçaria para construção civil, arquitetura e decoração, comercializando vidros, espelhos, box para banheiros, vidros laminados e temperados, tampos de mesa, lapidações, bisotê, blindados, entre outros. A empresa está sempre à procura de novas tecnologias para poder atender da melhor forma seus clientes e as constantes mudanças de demanda no mercado. Lanvid Divinal Vidros Soluções em vidros para construção civil